Ó, esse daqui é um cabo tipo Ryzen, né, que ela vai aqui, enfim, pra placa ficar um pezinho aqui assim, né, ele tava até pretinho, eu tirei o negócio aqui com raiva, então, ele tava assim, ó, aqui, e aqui ele vai parafusar de um outro esqueminha, e a placa tava aqui funcionando, jogando aqui, tal, normal. Aí eu vim aqui, soltei esse parafuso, porque eu tava jogando, só que eu ia mudar ela de local, e aí eu já soltei esse parafuso aqui, e ia soltar outro aqui, pra já ficar no esquema, depois eu só desligar o computador e vim colocar. Nessa aqui eu soltei esse parafuso aqui, isso aqui deu uma descidinha, certo, isso daqui ela tem uma trava aqui, ó, então tava travado aqui assim, ó, né, ó, travado, e a placa, ela, a placa não, perdão, o computador desligou. Quando o computador desligou, eu vim aqui na fonte, ó, e pá, desliguei o computador, certo, aí coloquei aqui, tudo mais certinho, aí agora acontece isso daqui, ó, acabei de ligar lá, alimentei ela, ó, vou ligar a placa, ó, Olha lá, ó, ele liga, ó, nem acusa no monitor, olha lá, a fonte, a fonte não, os coolers estão girando, e uma coisa que eu percebi, olha lá, tá laranja lá em cima, ó, quando ele ficar branco, olha lá, vai parar os coolers, ó.